Muito bem, falamos aqui da redação da Estúdio Retro, onde nós, há poucos instantes, recebemos a informação, a bomba do governo gaúcho, diante do agravamento da crise das finanças do Estado nesse final de ano, o governador Eduardo Leite decidiu mexer na forma da cobrança do IPVA. As medidas foram anunciadas nessa segunda-feira e inclui a antecipação do calendário de pagamento para janeiro e o fim da possibilidade do parcelamento. O governador Eduardo não pode estar batendo bem, não. Ele desconhece a realidade do brasileiro, ele realmente acha que antecipar o pagamento que era feito em abril, e ainda muitas vezes de forma parcelada, vai resolver as finanças do Estado. Obviamente que vai piorar ainda mais, porque realmente se as pessoas não conseguem e o número de inadimplência todos os anos aumenta, mesmo considerando abril, antecipar vai fazer com que tenha muito mais inadimplência. É uma burrice, é um estupro ao povo gaúcho. Então, a nova regra, a nova determinação é que, em vez de abril, você pague o IPVA agora a partir de janeiro. E o vencimento vai ser de 6 a 30 de janeiro. De 6 a 30 de janeiro. Bem na época ali que muita gente não tem o emprego, porque realmente está numa situação ainda de busca de emprego, porque a crise está bem forte em todo o país. Bem nesse período que muita gente está em férias, que tem um custo, inclusive, da volta às aulas ali em fevereiro. O vencimento do licenciamento veicular segue igual e mais detalhes sobre a mudança do calendário. E a revisão vão ser identificados aí no próximo pronunciamento da Secretaria da Fazenda do Estado. Bom, conforme o número da final da placa do seu veículo, já se sabe, inclusive, as novas datas de vencimento. Então, se a placa termina com final 1, o vencimento é 6 de janeiro. Percebam a diferença. A pessoa que tem um veículo com placas final 1, pagaria em abril, vai ter que pagar agora do nada, mandou a conta para o contribuinte, ele tem que pagar 6 de janeiro. Placas com final 2, vencimento 8 de janeiro. Placas com final 3, vencimento em 10 de janeiro. Placas com final 4, vencimento 14 de janeiro. Placas com final 5, vencimento 16 de janeiro. Placas com final 6, vencimento 20 de janeiro. Placas com final 7, vencimento em 22 de janeiro. Placas com final 8, vencimento em 24 de janeiro. Placas com final 9, 28 de janeiro. Placas com final 0, vencimento em 30 de janeiro. Não será mais possível parcelar o IPVA. Essa é a pergunta que muitos ouvintes nos mandaram. Não será mais possível. O governo acabou com essa possibilidade de parcelamento. Ele entende que as finanças vão bem, não é o estado que está quebrado. E por isso, minha gente, que eu canso de falar, sabe, nos programas, nas inserções nas redes sociais. Por que Santa Catarina e os outros estados estão muito bem fora, claro, algumas exceções no país? Porque tem o compromisso com o povo de saber a situação que está. E não essa loucura, essa barbárie que o Eduardo Leite quer fazer. Antecipar os vencimentos para janeiro, sendo que agora, essa semana, ele está parcelando as empresas que estão inadimplentes com governo e impostos. Ok, é uma facilidade. Mas o contribuinte final também não tem o direito de continuar se programando para abril do ano que vem? Bom, acabaram todos os descontos do IPVA? Não. O governo do estado acabou apenas com os descontos para quem pagava antecipado de até 3%. Os descontos do bom motorista e do bom cidadão seguem valendo. Pelo menos isso, né, Eduardo? O desconto do bom motorista continua como antes, podendo chegar a 15% conforme o período sem infrações de trânsito. O bom cidadão, para quem é inscrito no programa Nota, né, Nota com desconto de bom motorista, continua normal. Então os descontos vão de 5% até 15%. Ambos os descontos, né, para quem solicita o CPF no cupom fiscal garantirá descontos de 1% a 5%. Ambos os descontos são válidos apenas para pagamentos de IPVA em dia, ou seja, conforme o calendário de vencimento que agora é em janeiro. Acabou o desconto pela antecipação, ainda vale a pena pagar antes? Se você tiver condições de quitar o IPVA até 30 de dezembro de 2019, ainda vale a pena. Até essa data, o valor da unidade de padrão fiscal, a UPF, que serve como indexador para corrigir as taxas e tributos cobrados pelo estado, seguirá nos patamares deste ano. Depois disso, passará a valer o novo índice de variação da UPF, com previsão de cerca de 4% de aumento. O governo determinou o aumento do valor do IPVA? Não. O que o governo fez foi antecipar a cobrança, extinguir a possibilidade de parcelamento e acabar com os descontos de até 3% para quem pagava antecipado. Ou seja, meu querido governador Eduardo Leite, o senhor deu um tiro no pé para a sua popularidade, para a sua possibilidade de se reeleger, talvez, nos próximos anos. Mas não que isso seja relevante, eu acredito na sua cabeça hoje. Mas assim, é de uma irresponsabilidade sem precedentes com o povo gaúcho. antecipar uma conta de abril para janeiro, não possibilitando, inclusive, que a pessoa parcele essa conta, sendo que o senhor conhece muito bem o cenário. Aí não adianta agora estar reunidos com as bancadas, com a liderança, para tentar ver uma outra solução, porque a repercussão foi negativa e não poderia deixar de ser. Além de parcelar os salários dos servidores, agora o cidadão comum, o cidadão de bem, que já tem um peso astronômico com as contas, com impostos, e é taxado em cima de taxa, ele agora toma mais essa porrada de final de ano do governador Eduardo Leite. Tenha, pelo menos, a dignidade, Eduardo Leite, de compensar os contribuintes com algum ganho, uma melhoria da saúde, das nossas estradas, que estão aí desse jeito jogadas, porque a gente realmente está cansado de pagar essa conta. O senhor está bem aí, tem um salário bem poupudo, é verdade, mas a minha decepção total com o senhor, porque ficou claro que o senhor não entende nada de finanças, isso vai piorar ainda mais a arrecadação, porque vai aumentar o número de inadimplentes, sem contar, obviamente, os problemas que o senhor está causando frente a toda a sociedade gaúcha. Parabéns, Eduardo Leite, o senhor deu um baita de um presente de final de ano a toda a sociedade gaúcha.